E aí pessoal, eu estava aqui a ler alguns comentários de vossos que vi que vocês deixaram várias sugestões Então hoje eu decidi responder a uma das suas sugestões Vou reagir aqui a escolinha do professor Raimundo Exatamente no episódio em que o Rolando Lero respondeu a seguinte questão Como o povo reagiu quando Dom Pedro assumiu? Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos Rolando Lero, até dá um meio que trava a língua, se você for a falar muito rápido o nome desse senhor Rolando Lero, na segunda logo já travou Rolando Lero, Rolando Lero, Rolando Lero Diante de vossa subida sabedoria, minha modesta sapiência cala-se pontrita para ouvir-vos Quero lhe dar parabéns que eu soube que o senhor está fazendo regime De vez em quando eu faço E é bom comer pouco Eu soube que o senhor Na hora da refeição para comer uma luta É o povo empurrando Eu só não quero, não quero, não quero Mas cuidado Saco vazio não se põe em pé Vossos colegas também exageram Exagero Exagero Claro Eu quando vi a bacia na qual o senhor se servia Eu inclusive Já pensei que era para mandar para algum orfanato Mas de qualquer modo lhe dou parabéns Não acreditei que coubesse Mas vamos lá Como o povo reagiu Quando Dom Pedro II assumiu Desculpa, mas o momento agora é de seriedade Uma pergunta de senhor Ele assumiu? Toda a porta A que ponto chegamos Não, eu fico indignado Com tanto enrustido por aí Logo ele resolve assumir Eu vou lhe dizer uma coisa Amantíssimo Na minha modesta opinião Essa assumida até que demorou demais Sabia? Está confundindo as coisas Ele está confundindo as coisas É mesmo? Aquele dissimulado Ainda anteontem ele me dizia Não há nada de anormal E ele fazia Agora realmente Ele disse Não, nada de anormal Nada de anormal E o pai O pai dele Como é que recebeu essa notícia? Qual foi a atitude do pai dele? O pai estava ausente Ele assumiu O que o pai tinha ido para a Europa Ah, compreendo O pai foi para a Europa E deixou o Pedroca aqui Sozinho Sem carinho Sem afeto E ele decidiu assumir É, realmente o Pedroca A ele não cabia mais nada A não ser Desencaminhar-se Pelas vielas da vida Mas ele não ficou só José Bonifácio Ficou tomando conta dele O Boni? Realmente essa Não, não Desculpe O Boni é uma excelente companhia Para conversar sobre televisão Sobre vinhos Sobre pratos exóticos Mas vai ficar com o Pedroca Honestamente Me parece que a mim Ele deveria ter ficado Aos cuidados de um psicólogo O Boni O Boni Numa altura dessas Bom, deixa pra lá Deixa pra lá Pera, pera, pera É, pobre Pedroca Vamos cortar Esse papo de Pedroca Que Cortado o Pedroca Besta Cortado o Pedroca Não, anda Já não basta Ele ter assumido Se ainda quer cortar Não Assim ia ser radical demais Sinceramente Eu só queria saber Uma coisa Se o senhor pode nos atender Qual foi a reação do povo O povo Como é que o povo reagiu Quando D. Pedro sumiu D. Pedro sumiu Foi isso que eu lhe perguntei Senhor rolador Eu não diria Mas vou lhe ajudar O povo se de Se de De Capitei Capitei Vossa mensagem Impenetrável Guru O povo Desmunhecou também Se D. Pedro podia Por que o povo Não mudou Não mudou O povo se dividiu Assim que Pedro II Assumiu o poder Mas graças a José Clemente Pereira O verdadeiro patriarca Do regime O povo aderiu Inteiramente à medida Na sua medida 10 Acaba bom Queria ter um filho assim Ai ai Eu infelizmente Eu infelizmente Não encontrei assim Um episódio Meio que Comprido Que tivesse pelo menos Uns 8 minutos Que fossem Pelo menos uns 2 ou 3 alunos A responder Porque só de ver o senhor Rolando Lero Respondendo Já consegui perceber Qual é a história Com os alunos Como é que os alunos Se comportam Porque mano Ele confundiu tudo Acabou de confundir tudo Acho que é onde está o humor Ter alunos assim Meio que criativos De um jeito Não inteligente Mas gostei Gostei bastante Desse vídeo Espero que vocês também Tenham gostado muito Deixem mais sugestões Nos comentários Eu vou estar aqui A responder a todos eles Se for possível E não se esqueçam De deixar o like Se inscrever no canal De ver a sua vida A notificação E não se esqueçam Todos nos próximos Viva-se Fazer parte de sua família Pessoal Até a próxima